Música Polícia Trânsito Município Dili detém jovens na entolo tambala e recarta a condição. Ia quarta cala na semana, Polícia Trânsito Município Dili continuou a atividade check point e a capital Dili rode controla transporte público no privado ciran. Ia atividade check point ne, Polícia Trânsito detém jovens na entolo e recela PNTL que colhe Dili tambala e recarta a condição. Comandante secção Polícia Trânsito Município Dili, Inspetor Sefe Domingo Sarmento Gamha Teten, Polícia Trânsito rode controla movimento e capital Dili, ligue-lheu para a carta a condição no condição transporte nian, no ne label for risco para emanar vida. A operação idanei, ita ralo diariamente, ralo lorloro. Operação com o transporte público ou transporte privado, ou veículo do estado, depende se da nevema que envolve a infração. Na operação orgalã, ita consegue prender transporte, e é nessa, motorizada de ralo no recinho lima, é, carreta tolo, e ita necessitarão na entolo, e não vema que desconfia ou, lá é a carta a condução, lá tudo, carta a condução é momento, é, operações, ou passar a vista, né? Então, ita detém na entolo, toigusmai, ma ca, irra suspeitida, femenina ida, nevema ca, o rindadeiro, ma que foi, nian, lorra apresenta nian, a carta a condução, então, ita ralo el proceso, o rindadeiro sa, e tambele, a liberta. Tamba, irra momento, irra operações, lá tudo, lá tudo, carta a condução, vai ser na entolo, a cidadão, condutores na enroa, o motorista na enroa, não vem, sem carta a condução, até esse processo, continuação, vai, é ministro público, e continua, vai, é tribunal. Inspetor Sefi Domingos Gamah, atuir, antes, na Polícia Nacional Timor-Leste, ralo na sensibilização, com a barra do viário, e a escola Sira, e a dílilaran, mas o motorista Sira, continua contra a nafate, em lei transito união. E nafate, está apelando para a cidadão Sira, lheu, para o estudante Sira, e a capital dele, para que lheu, que é sem carta a condução, e tem estudante Sira. Estudante Sira, mas para que lheu, que é, lá é carta a condução. E depois, cada escola rota, a universidade, se não recém, ainda estabelece a dílil. A universidade Sira, é comando do município dílil, lheu, polícia, segurança, rodaviário. A ONU, a universidade Sira, não é rota, a mim, foi rota na sensibilização, com a barra, ou em Sá, é uma cidadão, ainda, atuia, tem carta a condução. O INSA preenche requisitos, para ter carta a condução. Jovena em Tolo, neve polícia trânsito, detém, e a cela penitêlica, colhe de Linê, compostos de feto ida, no Manerua. Tomé da Silva, Juviel da Costa, Jemén.